A Inteligência Artificial está cada vez mais presente na vida de todos nós. Mas você já parou para pensar que a nossa interação com essa tecnologia tem se tornado uma experiência cada vez mais natural? Pois é, segue aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar como isso acontece. Com certeza em algum momento você já precisou entrar em contato com uma empresa e o único canal disponível era um chat virtual, seja pelo próprio site da marca, via aplicativo, pelo WhatsApp ou ainda por direct no Instagram. Mas todas com respostas automáticas. Pois se você costuma usar esse tipo de serviço, já deve ter notado que as conversas nesses chats estão cada vez mais fluidas. Se há um tempo a gente se sentia desconfortável em não ser atendido por uma pessoa, hoje alguns desses sistemas automatizados parecem já entender exatamente o que a gente quer resolver. É como se tivesse um mano do outro lado da tela, né? E não é apenas uma impressão. O que acontece é que a tecnologia da Inteligência Artificial conversacional tem personalizado cada vez mais os diálogos feitos por máquinas. A IA conversacional usa de mecanismos como agentes virtuais e chatbots para conversar com pessoas de carne e osso. E a forma pela qual faz isso é bastante sofisticada. Por meio de técnicas de machine learning, usos de grandes volumes de dados e processamento de linguagem natural, a IA vai aprendendo constantemente a fazer trocas e interações com humanos. Ou seja, cada vez que alguém entra em contato, a Inteligência Artificial aprende algo novo e vai melhorando a sua capacidade de resposta. Mas isso não significa que os dados compartilhados com essas plataformas de interação e conversas inteligentes estão desprotegidos. Para a proteção de dados, são utilizados protocolos de criptografia, autenticação, controle de acesso e até mesmo práticas que mascaram as informações sensíveis do usuário durante a comunicação. Nesse ponto, é importante estar atento às políticas de privacidade fornecidas pelas plataformas Conversa, que explicam como é feita a coleta de informações, seus possíveis usos e o compartilhamento ou não delas. A grande vantagem disso é que as pessoas tendem a ficar muito mais satisfeitas, já que as suas necessidades são atendidas com muito mais facilidade. Além, é claro, de estarem seguras com essas informações sempre protegidas. A verdade é que ninguém gosta de sentir que está conversando com um robô e ter que ficar repetindo os comandos várias vezes, não é mesmo? E como é impressionante ver a capacidade de interação humanizada dessas ferramentas, vamos pensar em um exemplo de como funciona na prática. Se hoje já é possível interagir com uma IA para, por exemplo, fazer uma compra, resolver um problema no nosso dia a dia, ou até mesmo pedir ajuda a uma empresa, também podemos contar com a tecnologia para tarefas que demandam um grau de responsabilidade e segurança ainda maior. Vamos com um exemplo grande. Imagina que você deseja pedir um empréstimo. Está na hora de realizar o sonho da casa própria, hein? Parabéns! Dessa forma, você entra em contato com uma instituição financeira e recebe a primeira mensagem automática. A conversa segue e você pode até mesmo não saber, mas o sistema foi treinado a partir do manual de atendimento e das informações sobre produtos da instituição financeira. Com isso, o fluxo dessa interação é personalizado e assertivo à sua demanda, que é do empréstimo, para que você consiga fazer ali mesmo a sua primeira requisição sobre seus valores. Como não começamos com um exemplo ousado à toa, além de facilitar o fluxo automatizado de respostas, a IA Conversacional oferece aprendizado de conversa para o time humano de atendimento da instituição financeira. Assim, quando o contato com humanos for preciso ali nesse canal, o atendente receberá sugestões de mensagens personalizadas para sua dor, agilizando assim o seu atendimento. Para você não dizer que isso é impossível, saiba que esse é um case da Bleep com a Sim, Fintech do Santander, que atua na facilitação de empréstimos. A Bleep é uma empresa especializada em inteligência artificial conversacional, que oferece soluções desse setor para diferentes clientes. A empresa adotou uma solução baseada no chat GPT e treinou o sistema a partir do manual de atendimento e das informações sobre produtos da Sim. Com isso, ela passou a oferecer sugestões de mensagens para o time de atendimento da Fintech. O sistema Bleep Copilot foi usado para otimizar o atendimento aos clientes da Sim via WhatsApp. As trocas de mensagens começaram a ocorrer de maneira mais assertiva e personalizada a partir do Bleep Desk, que é a plataforma de atendimento da Bleep integrada à WhatsApp. Vale lembrar que, ao mesmo tempo, os atendentes e os gestores da Sim foram treinados para gerenciar a plataforma de IA conversacional da Bleep. O resultado da inserção dessa tecnologia na Sim foi uma redução de 31,62% do tempo médio de atendimento. Além disso, a pesquisa de satisfação do cliente melhorou sua pontuação em 7,47%. Ou seja, este é um caso que mostra como sistemas de IA conversacional conseguem atuar na melhora da qualidade do atendimento a serviços importantes e que dependem de respostas ágeis e personalizadas. Se você deseja experimentar o mesmo tipo de eficiência no seu negócio, conheça as soluções completas da Bleep clicando no link da descrição aqui embaixo para entrar no ritmo dessa evolução conversacional. E aí, curtiu saber por que as conversas em chats estão cada vez mais naturais? É sempre bom ver que a tecnologia segue facilitando o nosso dia a dia. Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixe um joinha e um comentário aí pra gente. até a próxima.